E aí Acorda amorzinho Ua Hum? Bem dia Nossa Você tá gravando Ah Se inscreve no canal Clica no joinha Clica no joinha Clica no joinha Lá 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 Oi, gente! Agora sim, estou acordada. Está plena. Eu só vou ser maquiagem, gente. Eu estou na verdade. Nossa, eu peguei a minha flagra. Pegou. Gente, eu confesso que eu fiquei muito surpresa, que eu não esperava. Você está gravando? Você está gravando, tipo, gente. Nossa, então eu estou blogueirinho hoje. Então, gente, o vídeo de hoje é... Hoje é o nosso dia livre, então vamos compartilhar com vocês a nossa rotina. O que a gente faz nos dias livres, né? Dia que não tem gravação. Vocês vão estar pertinho da gente. E vocês vão acompanhar aqui a nossa rotina. E a primeira coisa, vamos fazer o que? Tomar café da manhã, né? Gente, eu guardei com uma fome. E você, ô? Também com uma fome. Então, vamos lá. Estou aqui com o meu cafezinho preto. E eu aqui com o meu... Ai, gente, que delícia. Gente, eu vou comer pão com geleia e você vai comer pão salgado, né? Uhum. Vocês viram o que engraçado? Ele vai tomar café com leite. E eu vou tomar café preto. E eu vou comer pão com geleia. E ele, café... Bom, pão com... Preconto, queijo e mortadela. Vocês viram que engraçado? Os opostos se atraem. Meu amor, essa geleia aqui de sereia é feita por mim e pela Gero. Uhum. Muito boa. Mas eu sou que vou comprar, né? Eu sou muito cozinheira. Tomou, né? Muito masterchef, gente. Sério, essa aqui é a melhor geleia que eu já comi na minha vida. Se um dia vocês quiserem, a gente ensinar pra você aqui no canal. Hum. Uma das coisas que a gente mais gosta de fazer junto nos dias livres é assistir séries, né, amorzinho? Então vamos assistir agora pra sair da Netflix e se chamar... Como que era o meu nome? Ragnarok. Ragnarok. Que acho que é do Thorna, não? É, eu não sei. A gente vai descobrir agora. A gente não assistiu, então vamos começar a assistir agora. Tem só seis episódios, então acho que já não é anota não hoje mesmo. Isso mesmo. Pior, gente, o nosso lençol do Simpsons que eu disse. Nossa, muito legal, né? Ah, muito legal. No dia que eu mostrar a história do Insta, todo mundo falou assim, nossa, que legal. E já deixa nos comentários o quê, amor? Ah, gente, vai assistindo aí pra gente nos comentários séries e filmes que vocês mais gostam pra gente maratonar nos nossos dias livres, Jô. Uuuuuh. Hora do almoço. E como é o cardápio de hoje, amor? Ensapado de peixe. Uuuuh, com arroz e também saladinha. Olha, gente, que salada bonita. Aqui tem alface, crespa, lisa, rúcula, tomate. E o suco. Gente, nós estamos no terceiro episódio daquela série que a gente tava assistindo e eu tô gostando bastante. E você? Tá bem legal. Tá, é tipo, interessante, sabe? Vocês me assistiram? Vamos comer então. Faca. Ai, esqueci da faca. E no meio da série foi... Nossa, eu já tô com fome. Vamos dar uma pausa porque eu tô com fome, precisamos comer. Nossa, você tava com muita fome. Terminamos de almoçar e aí, gente, ele vai ficar aqui lavando a louça aqui na sanjão. Tem um monte de louça, olha quanto. Enquanto ele lava a louça, eu vou me arrumar, gente, eu vou virar maruto zack, porque agora eu sou o Marcelino dos Anikos. E vou virar maruto zack agora. Porque ele tá começando a me dar um rolê, né, amorzinho? Vamos sim. Vamos dar um rolê. Até porque a gente não sai assim, só nós dois, né? Então, vamos sair, daí eu vou lá me arrumar, tirar esse pijama que eu tô falando, sai lá com esse pijama. Terminei a minha make, agora eu virei maruto zack. Agora só falta o look, né, gente, pra trocar esse pijama. Então eu vou lá chamar o maridinho pra gente trocar de look. Ai, amor, vamos tirar então esse pijama e colocar um look bem bonito pra gente sair, pra dar um rolê? Vamos! Então, já sei o quê. Vamos dar aquele nosso beijo mágico? Vamos! Ah, olha! Agora sim, então vamos? Vamos! Gente, vocês viram que bonitinho o Jardim de Japão aqui da nossa cidade? Eu queria, na verdade, eu mostrar tudo pra vocês, olha, porque, ó, ele é bem grande, sabe, tem várias coisas. Tem tanta taruga ali, né? Mas não deu tempo. O que que aconteceu, amorzinho? Deu horário. A moça veio avisar a gente, olha, deu horário, gente, tá na hora de fechar. Vai fechar. Deu, mas já, já. Poxa! Nem deu tempo. Eu queria ter que fazer foto lá, gente. Não tem problema. Mas tudo bem. Deu pra vocês verem mais ou menos como é que é tão fofinho? Nós viemos andando de lá, amoros. E aí, aqui, ó, tem essa fonte. Fonte luminosa que já tem há muitos anos. Desde a época que meus pais eram crianças ou até antes deles nascerem. Nem sei já faz tantos anos que tem essa fonte. Desde a época que eles descobriram o Brasil. Acho que sim, né? E aí, depois, indo pra lá, ó, ali é a Avenida Paraguaçu, que é a avenida principal da cidade. Onde fica o comércio, tudo. Amoros, eu falei pra eles a gente fazer um TikTok aqui na rua. Gente, eu tô muito viciada nesse negócio. Eu tô querendo passar quase todos os dias. Vamos, então, fazer bem aqui? Porque acha que a iluminação ainda tá boa, né? Tá claro ainda. Então, vou deixar aqui a câmera gravando pra vocês pra vocês verem como que a gente faz, tá bom? Fiqueta, não duplo! É melhoria! É melhoria! Passa, pega, pega, pega! Eita, Graça tá ligando. Éhhhh! Gente, eu ia chegar na minha wilão! Távamos gravando aqui, ó, aí a fonte começou a ligar. Mas para de ligar a fonte luminosa! Por pouco vocês dizem assim... Olha, Amoros... Amoros, finalmente deu certo! Ah, foi facinho, rapidinho. Quantas vezes nós revisemos? Quantas? Foi. Não! Gente, sério, acho que foi mais de Deus. Eu comecei a suar e eles estavam quase desistindo. Falei, não, mas vamos que a gente consegue. Conseguimos. Vamos postar lá no nosso TikTok, então, amoros. Já segue a gente lá pra vocês assistirem, pra ver como que ficou o resultado final. E se caso vocês não tiverem TikTok e tiverem só Instagram, a gente vai postar também no Instagram pra vocês verem, tá bom? E agora, o que que estamos querendo? Uma golosina. Gente, hoje tá o dia da gordice. A gente tá querendo pegar uma coisa gelada, porque se eu tô com calor, comecei a suar no TikTok, tanta vez que eu dancei. Então, vamos lá pegar uma coisa gelada, gostosa, cremosa, deliciosa, crocante. Vamos pegar sorvete e olha o que encontramos aqui. Dá oi, gente! Eu falo o nome de vocês. Eu sou o Lucas. E eu sou Isadora. E aí, como a gente encontrou aqui? Estamos aqui batendo papo, né, Jess? Com certeza. Nós ficamos lá conversando com os amores, né, quando tomamos nosso sorvete e aí, depois a gente queria sair pra jantar, só que nossa barriga ficou um pouquinho cheia. A gente falou assim, ah, vamos voltar pra casa? Até esvaziar, né? E o que aconteceu? Tentou ouvindo o barulho? Tipo, na hora que a gente ia sair e começou a chuva, a gente falou assim, não, até que a pouco para. Vamos esperar. Na verdade, a gente ia sair pra jantar. Mas essa chuva não tá deixando. E aí, quando a gente ia assistir a série, até terminamos a série e a chuva não para. Mas e aí, gente, nós pensamos assim, não, nada vai nos parar, né, amor? Isso, porque aonde a gente ia é aqui pertinho, dá pra ir a pé. Aham. Então nós pegamos o quê? Ainda vemos o problema. Vamos de guarda-chuva, a gente vai assim mesmo, ó. Ai, tá até furado, vocês estão vendo? Olha aqui! A gente guarda-chuva é tão velha que tá furado, mas a gente vai assim mesmo, porque nada vai nos parar. Hoje queremos um jantar fora, só mais dois. E nós vamos! Saímos, amor, se tá frio. Não, o difícil é pular as postas. Olha isso aqui. Vocês estão vendo essa enxurrada? Como que a gente vai pular ali? Ah, meu pé, um, dois e... Gente, já vem comigo esse daqui, ó, de plástico, ó. E você de chinelo? Olha isso aqui. Tá horrível, gente. Tá chovendo muito, muito mesmo. Pra vocês verem o nível de gulodices nosso. A gente vai sair na chuva pra comer. Amor, tá pegando chuva nas costas. Só calma, amor. Tipo, a gente até poderia ter pedido, né? Mas não é a mesma coisa. É, também tem isso. Né? Querem comer lá na hora, ela vai acabar de sair do forno, assim, sabe? Dentinho. Ficamos assim, é crocante. Então vamos ao mocoi? Não, não, vamos devagar. Amor, nós acabamos muito passando pela frente da pizzaria e aí eles estavam recolhendo todas as mesas de fora, sabe? A gente falou assim, não, vamos ver se tem gente lá. Se não tiver ninguém, a gente passa reto. Não tinha ninguém, ninguém. Então acho que é por isso que eles estão tentando fechar cedo, porque não tem ninguém. Não é assim que eu saia todo, meu pé tá encharcado e nós não vamos comer pizza. Ficamos com vergonha de entrar. Ficamos com vergonha, não tive coragem de entrar. Tá no trabalho, né? A gente pode tentar ligar pra ver lá de casa, pra ver se eles entregam ainda, se dá tempo. Porque eu fiquei com vergonha de pedir ali e ficar esperando. Vamos tentar, vamos ver? Vamos. Vamos pra casa. Meu pé tá encharcado. Mas gente, essa daqui é a realidade, né amor? Acontece, né? Faz parte. Da vida. Chegamos em casa e decidimos que... Vamos cozinhar. Vamos cozinhar com uma coisa em casa mesmo, né? Gente, olha que por causa da chuva o cabelo começou até a ficar meio enroladinho, você tá vendo? Olha, eu começo aqui e fica tudo... Então vamos para a cozinha. Fazer tipo um macarrãozinho que é rapidão? Uhum. Então vamos. Prontinho! Ferramenta nesse macarrão, né? E vamos comer aqui no quarto mesmo, que é de cast de televisão. Vamos maratonar agora uma outra série. Vamos escolher. Vamos. Beijinho da semana, beijinho da semana. Um super beijo para a Joyce. Ana Vitória. E Evelyn. Um super beijo, gente. Estamos com essa cara de sono, porque gente, a gente tava assistindo um série e cochilamos. Cochilamos. A hora que vamos ver. Tava a noite dormindo. Daqui a pouco ele me acorda. Gente, então agora vamos levantar, escovar dente e tomar banho. E depois dormir de novo. Oficialmente. Né? Então, gente, essa foi a nossa rotina do dia que a gente tá off day. Off day. E esse nosso dia livre. Se vocês gostaram, manda esse joinha pra gente. A gente pode fazer rotina de outro dia, tipo o dia de gravação. Ou o dia de faixão de casa. E é isso. Tá vendo? Isso, meu beijo para todo mundo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.